E aí DJ Lucas Parson, só tirando Angra, lá em Angra, lembra? Olha só, ah, 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 eu Elegantissique, I love Maverick, nós tá naquele pique Elegantissique, I love Maverick, nós tá naquele pique Elegantissique, I love Maverick, nós tá naquele pique Ó o pé no acelerador, acelerando o motor, bandido de chinela em Angra A bandida já me avistou, tá solteiro, meu amor, e se tiver, me liga e me chama A bandida já me avistou, tá solteiro, meu amor, e se tiver, me liga e me chama E eu, Elegantissique, I love Maverick, nós tá naquele pique Elegantissique, I love Maverick, nós tá naquele pique Ó o pé no acelerador, acelerando o motor, bandido de chinela em Angra A bandida já me avistou, tá solteiro, meu amor, e se tiver, me liga e me chama A bandida já me avistou, tá solteiro, meu amor, e se tiver, me liga e me chama E eu, Elegantissique, I love Maverick, nós tá naquele pique Elegantissique, I love Maverick, nós tá naquele pique Elegantissique, I love Maverick, nós tá naquele pique Legenda Adriana Zanotto